Porra, tá de sacanagem. Ô, 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 qual fogo cês tão boladão, hein, irmão? Porra, martelo, é 15ª vez que a gente sai escrotando a foto da capa do jornal. Deixa eu ver essa merda aí. Aí, nós temos que dar um jeito nisso, hein, padrão. Tô até marmado. Aí, vou dar o meu papo. Eu tenho um contato que pode ajudar a gente nisso. Tu tem certeza que esse bagulho vai dar certo? Porra, cara, o que vai, meu irmão? O tamanho da câmera do maluco, o cara é provisa. Ai, galera, não tá legal. Vamos ficar à vontade, vamos relaxar. Abre o sorriso aí. O que esse maluco acha que ia poder falar assim com a gente, porra? Meu cara, eu vou fotógrafo profissional, meu compadre. Calma, por que rir, merda? Ainda não tá bom, ainda não tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar na boa. Vamos imaginar assim, avião, os homens, os homens, os homens. Fuga na cadeia, fuga na cadeia. X9, X9. Escondendo flagrante, escondendo flagrante. Ataque sovietico. Power Ranger. Boa! Aí, meu amor, eu falei pra tu que o maluco lá ia fazer o bagulho, mas sempre errou aí na igreja. E como é que eu vou saber que o bagulho não tá envolvendo? Aí, ô, seu, 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 seu. Olha aí, ó, o que que eu comprei hoje pra gente. Arroba, o que eu comprei hoje pra gente? Arroba. Uau! 2,3! 3,3! Fica! No! Toma de você! Fam, meu amor, foi obrigado! Para mim, meu amor! Fica! 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 Fica!